Chegou o índio, sinceramente falando É mais uma pra bater em todos os paredões Aquelas coisinhas mais pra frente Alô, quiel, alô, quiel 50 pra ver o peito, sem pra ver a Laricinha 50 pra ver o peito, sem pra ver a Laricinha Hoje é Black Friday, aqui na lojinha Hoje é Black Friday, aqui na lojinha Faz um pique de 50, manda o peito e a Laricinha Faz um pique, flechada, flechada Alô, Iago, meu empresário caro R.B. Empréstimos gosta dessa Alolan, tais rifas Tá duro, chega neles Tá duro, chega neles Todo dia em quatro paredes Sempre rola aquela agonia Todo dia em quatro paredes Sempre rola aquela agonia Ai amor, para de zoada Vai incomodar a porra da vizinha Ai amor, para de zoada Vai incomodar a porra da vizinha Não botei a porra toda Fui só a cabecinha Só a cabecinha, só a cabecinha Não botei a porra toda Fui só a cabecinha Só a cabecinha, só a cabecinha Ai caralho vai, devagar a cabecinha Vai caralho vai, devagar a cabecinha Não botei a porra toda Fui só a cabecinha, só a cá Da swing pro índio No silêncio da noite, imagina nós dois Fez chapada onde raste Um amor proibido Com sexo, salvagem, tu com cara de safada Pedi tu que eu te botar Só te posso com uma pergunta Me posso te machucar Pode me machucar, pode me machucar Me casar com você, índio, não para Eu vou gostar, pode me machucar Pode me machucar, pode me machucar Derrela não, vida, derrela não Para, eu vou gostar Eu vou te machucar, vou te machucar Vou te botar com força até você não aguentar Pode me machucar, pode me machucar Me botar com força, índio, não para Eu vou gostar Alô Kiel, alô Kiel É um menino prodígio de rios, produções, toda vida Alô CC Modas, o coroa dos panos Alô Iago, meu empresário caro Tu quer pix, piranha? Nós trabalha só com as notas Quero ver tu aguentar Dois minutos do Corolla Vai trepa gostosinho no banco do Corolla Tu vai trepa gostosinho no banco do Corolla Tu vai trepa gostosinho no banco do Corolla Tu vai trepa, joga, joga Vai, vai, vai Ela trepa gostosinho no banco do Corolla Tu vai trepa gostosinho no banco do Corolla Tu vai trepa gostosinho no banco do Corolla E pina, pina, pina e joga, 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 joga Ela não quer cinquenta conto Só pede de cem pra cima Ela não quer cinquenta conto Só pede de cem pra cima Cinquenta é minha diária Como isso minha vida? Cinquenta é minha diária Como isso minha vida? Se eu mandar cinquenta Fico duro novinha Se eu mandar cinquenta Fico duro novinha Se eu mandar cinquenta Fico duro novinha De segunda a sexta ela vai pra academia De segunda a sexta ela vai pra academia Calça leg da Shea, ela malha todo dia Vou aproveitar que tá gostosa e pedir foto da Larissinha Vou aproveitar que tá gostosa e pedir foto da Larissinha E pedir foto da Larissinha E pedir foto da Larissinha E pedir, joga, joga, vai, vai, vai Vou aproveitar que tá gostosa e pedir foto da Larissinha Vou aproveitar que tá gostosa e pedir foto da Larissinha Vou aproveitar que tá gostosa e pedir foto da Larissinha Vou aproveitar, flechada, flechada Um dia faltou luz lá em casa, aí minha mãe foi e disse Vamos fazer um gato? E foi aí que eu nasci, o índiozinho da trigo Chegou o índio Tira a roupa novinha safada, que eu sei que você já tá louca Já cansou de dar pra playboy, agora quer dar pros caras da boca Tira a roupa novinha safada, que eu sei que você já tá louca Já cansou de dar pra playboy, agora quer dar pros caras da boca É dentro do carro bicho e a frutaria começa Fala pra mim vida, fala pra mim Finaliza minha tribo Fala vida, vai começar as coisinhas mais pra frente Bloquinho do índio 3.0 A minha tribo é diferente das iguais Chegou o índio vida, chegou o índio Imagina essa boca solteira Se pelos stories já é o terror Imagina se tu vê a cena Ela geme no alto na hora do amor Vai, imagina essa boca solteira Se pelos stories já é o terror Imagina se tu vê a cena Ela geme no alto na hora do amor Vai, delícia, vai Felipe, atualiza as coisinhas Vai, delícia, vai Beijinho do terror Toma, botadão Toma, botadão Toma, botadão Toma, botadão É o comente, o índio Toma flechada, vai Beijinho do terror Eu boto, eu boto, eu boto Elas gostam disso Eu boto, eu boto É já duro, vai Eu boto, eu boto, eu boto Eu boto, amor Eu boto, eu boto A gemidinha do terror Quer me ver na rua e quer que eu fale com você? Nada disso, nada disso Pago de doido mesmo Pago de doido mesmo Lógico que vou fingir Que não te conheço Lógico que vou fingir Que não te conheço Aqui nós pega e não se apega Não tem love, não Aqui nós pega e não se apega Não derrela, não Oxe, eu te levei pra cama Não levei pro coração Eu te levei pra cama É agora, é agora Toma, botadão Toma, botadão Toma, botadão Toma, botadão Toma, botadão Toma, botadão Eu te levei pra cama Não levei pro coração Toma, botadão E ela pediu assim Puxa sequência de pau Puxa sequência de pau Pau, 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 Com essa mina condicionado, ligado Nós dois no clima Quando estrada lá na mente Esbagaço com essa menina Ela senta, senta e quica Ela senta, senta e quica Ela senta com cara de choro E sabe a conta dela, filha? Ela senta, senta e quica Ela senta, senta e quica Ela senta com cara de choro E sabe a conta dela, filha? Ela senta, senta e quica Não chora não, filha, não chora não Com cara de choro em sabacão, tadala, filha, ela senta, senta e quica Ela senta, senta e quica, ela senta com cara flechada, flechada Amanheceu, virado, clima de festa, foto preta no Instagram, doido atrás de pepeca Amanheceu, virado, clima de festa, foto preta no Instagram, doido atrás de pepeca Postei no WhatsApp, olhei que ninguém tinha, só sobra aquela candianga, de love e de sainha Estaca, 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 estaca na fina Estaca, 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 estaca na fina Estaca, 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 estaca na fina Estaca, 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 estaca na fina Estaca, 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 estaca na fina Estaca, 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 estaca Quer mandar em mim me fazer de gato e sapato Sou cachorro de rua, caramelo, olho papo Quer mandar em mim me fazer de gato e sapato Sou vestibão de rua, caramelo, olho papo Não é toda vez que eu vou cair na sua Se ficar de historinho boto quem eu tá na rua Se ficar de historinho boto, eu tá na rua eu boto, eu tá na rua eu boto Entro em Brás, em Brás, em Brás, em Brás Boto, eu tá na rua eu boto, eu tá na rua eu boto, eu tá na rua eu boto, eu tá na... Felipe, atualizações Eu boto em outra na rua Se ficar de história eu boto em outra na rua Eu arrumei, achei outra mulher na rua Eu arrumei, achei outra mulher Eu boto em outra na rua Só matei, só matei Quer dinheiro? Tô sem grana Pede lá pro seu otário que banca Comigo é pau na tcheca Não ligou pro que tu fala Comigo é pau na tcheca Não ligou pro que tu fala É só pau e água na tcheca Dessa safada é só pau E água na tcheca Dessa safada é só pau E vão dormindo se quiser Tcheca dessa safada é só pau Finaliza minha tribo Reclamou que era 5 mil show Reclamou que era 5 mil show Não questione, não questione Se tu quer o show do major Devolve seu silicone Devolve seu silicone Devolve seu silicone Se tu quer o show do ídio Devolve seu silicone 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 Se tu quer o show do major Devolve seu silicone Devolve seu silicone Devolve seu silicone Devolve seu silicone Devolve Flechada flechada Quando ela sai Ela sai toda arrumadinha Quando ela volta Já volta machucadinha Então calma mochilinha É ela não Lupos do psico ela vem sarrando Eu disse calma a mochilinha agora, agora, agora Ela passa a língua do João Grandão Ui ui, que prisão Ela passa a língua do João Grandão Ui ui, que prisão Ela passa a língua do João Grandão Ui ui, que prisão Eu vou chamar do grau, vou chamar do grau Eu vou passar ralando o pai, só vinha mil grau Senta pro maluqueiro, senta pro maluqueiro E pro ratão original 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 Senta, dá swing pro índio Se prepara blog Se prepara blog, se prepara bloguirinha Depois do arrastão tu vai tomar na bonequinha Se prepara blog, se prepara bloguirinha Depois do arrastão tu vai tomar na bonequinha Na bonequinha Na bonequinha Na bonequinha Flechada, flechada O escuriço e sua família Minha pegada é de gorila Fica de quatro bandida Que agora eu vou botar O escuriço e sua família Minha pegada é de gorila Fica de quatro bandida Que agora eu vou botar Ó, não tem amido E eu sou cavalo Vou te atravessar com o tamanho do meu saco Vou te atravessar com o tamanho do meu saco Vou te atravessar com o tamanho do meu saco Flechada, flechada Puta com o meu saco Tava no blog了吧 novinha Me chamou de fila da puta Tava no bate e faca novinha Me chamou de fila da puta Tava na boca do rio a novinha Me chamou de fila da puta Tava em camassaria Novinha Me chamou de fila da puta Vai! Tava com um CC Ela me chamou de fila da puta Tava lá na bold ela me chamou de fila da puta Então chupa a delícea Chupa chupa, chupa a fita Fechada, fechada Cuidado com a lapada Lapada Cuidado com a lapada Lapada Toma toma Tá swing pro índio Machuquei, machuquei Atchekada bate, ela geme bem E pede replay, machuquei, machuquei Ela ficou de pato Empina esse rabo, vai, vai Ela toma de pato, ela toma de pato Ela toma de pato, ela toma de pato Ela toma de pato, ela toma de pato Joga, joga, vai, 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 vai Ela toma de pato, ela toma de pato Toma, toma de pato Ela toma de quatro, ela toma de quatro, ela toma flechada, flechada Dona menina, você toda ignorante, dona menina, você toda ignorante Em casa ela é anja, no paridão é cão, em casa ela é anja, no paridão é cão Ela joga a bunda pro ladrão Flechada, flechada Quer pegar prainha com a HP e com o canalha, toma banho de mar, fica de quebrada Opa aí que parada, vou lhe bagaçar dentro da água Senta pro HP, vai, fica pro canalha Senta, 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 senta pro canalha, vai, fica pro HP, vai, senta pro canalha, vai, fica pro HP, vai, senta pro canalha, vai, fica Flechada, flechada Aguenta firme na madeira, aguenta firme na madeira, sua mãe não te fez covarde, fiz uma guerreira Eu vou te machucar, eu vou te penetrar Eu vou te machucar, eu vou te penetrar Eu vou, mole Machucando, te penetrando Eu vou te machucar, eu vou te penetrar Eu vou te machucar, eu vou te penetrar Eu vou, dá pra seguir pro vídeo Eu tô gripado, eu vou tomar um chá Esse chá é bom Esse chá é bom Esse chá Vai, 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 vai só Só capica nela É só um chá, é só um chá Só, só capica nela 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 Só, só Dá swing pro vídeo Essa novinha, ela é pra frente, meu velho Que porra é essa? Eu tô na loja, ela passa e rala na peça Essa novinha, ela é pra frente, meu velho Que porra é essa? Eu tô na loja, ela passa e rala na peça E ela rala na minha peça, meu velho E ela rala na minha peça, meu velho Rala na peça E ela ralou na minha peça, meu velho E ela ralou na minha peça E ela ralou na minha peça, meu velho E ela ralou na minha peça, meu velho Ralou na peça, e ela ralou Finaliza minha tribo Chegou o índio, o novo assunto do seu paridão Rios Produções, na minha tribo Não tem dança da chuva As partes joga tcheca Na dança do Uga Uga Na minha tribo Não tem dança da chuva As partes joga tcheca Na dança do Uga 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 Uga, toma puta Uga Uga, toma puta Uga Uga, toma puta Uga Uga, toma puta Golzinho da cura, Gonçalo Paredão Gol da estrada, Luanda Saberão Da swing pro índio Vai, 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 vai Toma puta Toma puta Toma puta Felipe, atualiza só Toma puta Toma puta Uga Uga, toma puta Uga Uga Uga, toma puta Uga Uga, toma puta Na trita ela dá de quatro Fumando bem que que ela ama Na trita ela dá de quatro Fumando bem que que ela ama Vai, toma, toma piranha Toma, toma, toma piranha Toma, toma piranha Toma, toma, toma piranha Toma, toma, da swing pro índio O índio tá lançando o desafio do paredão Uma mulher, um viado e um travecão O índio tá lançando o desafio do paredão Uma mulher, um viado e um travecão Vem, vem, vem de Quatão Vem, vem, vem de Quatão Vem, vem, vem de Quatão Vem, 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 vem de Quatão Vem, 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 vem Vem de Quatão pro índio Vou, vou, vou de Quatão Isso, isso, delícia Terrela não Vai terrela, é Vem de Quatão pro índio É isso aí, vida Máximo de respeito Agora fudeu Se liga nesse refrão Bate, bate Bate com a bunda no paridão 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 Bate, bate Bate com a bunda no paridão Brunete gosta Bate com a bunda no paridão Cc Modas O coroa dos panos Bate com a bunda Da viola pro índio Ô novinha que porra é essa Ô novinha que porra é essa Como diz o velo ditado, o tamanho da texa é o tamanho da tcheca O novinha que porreça, o novinha que porreça Como diz o velo ditado, o tamanho da texa é o tamanho da tcheca Tapa na tcheca, tapa na xereca 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 Dá tapa, dá tapa Bate na tcheca, bate na xereca, bate na tcheca, bate na xereca Alopepe paredão, onique sem noção, estilo vigarista, aumenta essa porra Bate na tcheca, bate na xereca, bate na tcheca, bate na xereca, bate na tcheca, bate na xereca Ela me ligou pra fuder sem camisinha, ela me ligou pra fuder sem camisinha Como é gostoso, transar sem camisinha, como é gostoso, fuder sem camisinha Como é gostoso, fuder só na chapinha, como é gostoso, fuder sem camisinha Como é gostoso, fuder só na chapinha, como é gostoso, transar sem camisinha Ela tá louca de maconha, tá louca de balinha, tá louca de cachaça Fode, fode que passa A maconha me deixa levinha, a balinha me deixa ativada Alô Iago, o empresário caro, alô Dan, e os produções? O índio virou canibal, não adianta correr Vou te comer, 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 vou te comer Filipe, atualizações Eu vou de Uber, é maior que vida Vem me comer, vem me comer, vem me comer Até o dia amanhecer Vou te comer, 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 vou te comer Chegou o índio Bloquinho do índio 2.0 E os produções? Chame a blogueira pro motel feriadão Tava fechado doido pra fazer um sexo Gostoso bem bolado Se o motel tá fechado Se o motel tá fechado Se o motel tá fechado Trepa, trepa dentro do carro Trepa dentro do carro Trepa, trepa dentro do carro Trepa dentro do carro Trepa, 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 trepa O trepa, trepa Trepa, trepa, trepa dentro do carro Trepa dentro do carro Trepa, trepa dentro do carro Trepa dentro do carro Trepa, trepa dentro do carro Da swing pro índio Me levou para o motel O motel tava fechado, doidão pra fazer um sexo, gostoso e bem bolado Sim, o motel tá fechado, sim, o motel tá fechado Trepa, trepa dentro do carro, trepa dentro do carro Alô, Rosu, Natura, Luanda, Saveiro, Felipe do iPhone, na dedo nessa porra Trepa, trepa dentro do carro, trepa dentro do carro Trepa, trepa dentro do carro, trepa, trepa dentro do carro Trepa, trepa, dá swing pro índio E o por cima ela pede mais, já cansou de tá cavalgando Se prepara a novinha safada e vem chacoalhando esse mar do malandro E o por cima ela pede mais, já cansou de tá cavalgando Se prepara a novinha safada e vem chacoalhando esse mar do malandro Vem chacoalhar, chacoalhar, chacoalhando Vem chacoalhar, chacoalhar, chacoalhando Vem chacoalhando novinha safada Empina essa bunda em cima do malandro Chacoalhar, chacoalhar, chacoalhando Vem chacoalhar, chacoalhando Vem chacoalhando novinha safada Empina essa bunda em cima do malandro Vou chacoalhar, chacoalhar, chacoalhar Vou chacoalhar, chacoalhar, chacoalhar Vou chacoalhar essa bunda gostosa Bem apertadinho em cima do malandro Vou chacoalhar, chacoalhar, chacoalhar Vou chacoalhar, chacoalhar, chacoalhando A pegada do índio é forte, prepara a novinha que eu vou machucar Vem, vem derrelar, vem, vem derrelar, vem, vem derrelar Vem, vem derrelar, vem, vem derrelar, vem, vem derrelar Vem, vem derrelar, vem, vem derrelar Essa porra vai bater na zera no mel, alô Gonçalo Paredão Vai sim, não, não vou derrelar, não, não vou derrelar Cc Modais, a favela é nossa Não, não vou derrelar, não, não vou derrelar Eita blogueirinha sapeca, eita blogueirinha sapeca Não tô entendendo nada, véi, que jogada é essa? Eita blogueirinha sapeca, eita blogueirinha sapeca Não tô entendendo nada, véi, que foda por fuga De dia se joga com a tcheca, e de noite tu senta com a bunda De dia se joga com a tcheca, e de noite tu senta com a bunda E de noite tu senta, e de noite tu senta com a bunda Madeira, 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 fica de 4 que lava madeira Alô Renato Lopes, SR Joias, Brunete Madeira, madeira, fica de 4, de 4, de 4, de 4, de 4, de 4, de 4 E fica de 4 que lava madeira, madeira, madeira Fica de 4 que lava madeira, madeira, madeira Fica de 4 que lá, dá swing pro índio Quer ganhar dinheiro fácil? Não pede papainho A moda agora é Aposta no tigrinho Quer ganhar dinheiro fácil? Não pede papainho A moda agora é Aposta no tigrinho Bota 5, 10, 20 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 no tigrinho Tigrinho R bem prestes, Alolan, tá as rifas? Clica no link Vou soltar o link premiado, viu? E não seu puto O 10, 20 no tigrinho Bota 5, 10, 20 no tigrinho Bota 5, 10, 20 no tigrinho E os produções Que agonia é essa no paredão? Que agonia é essa? Alô, Iágua, Alô, que é, ô? Balança, balança, lança, balança Balança, balança, balança O balança, balança, balança Balança, balança, balança Chegou o índio Balança, balança, balança Balança, 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 vagabundo balança, balança Chegou o Igor, o novo assunto do seu paredão E 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 o novo assunto do seu paredão